Terra essa que nasci e me formei Onde cala ou encanta um bonito sabiá Terra essa vida recebi Com os braços bem abertos de um pobre redentor Alá, será que nos assegura que esta vida toda sua Posso um dia terminar Em uma praia, um deserto Me faz até ficar esperto Com o que eu vá falar? Lá vai minha vida Se governa pelas pernas, pelos braços De um povo e irmão Meu lar está mais para um ocaso Do que para um mero acaso Que me levou ao Brasil Meu pai, esse sim quero maestro Que de sobra ensina o resto A maneira do cantar Quero sempre vertejar Com as plantas, com o meu mar No recanto Um lugar A minha língua que se encerra Minha língua que se encerra E se rende ao seu beijar É a minha língua que se encerra Minha língua que se encerra E se rende ao seu beijar Terra desse filho do empuro Que nada sabe do futuro Que se esvai em coração Meu sangue é feito uma parafina Que dissolve com o calor De um simples seu olhar Estou para sempre encerrado Como um submarino sem um leme Sem motor Que eu espero lá no fundo Descer um mar tão profundo Um dia me despertar Como um gigante desesperado Quase escorraçado Em correntes vai levar Terra, lama indiscreta Que conhece toda a minha festa E todo o meu pensar A minha língua que se encerra Minha língua que se encerra E se rende ao seu beijar A minha língua que se encerra Minha língua que se encerra Minha língua que se encerra E se rende ao seu beijar Minha língua que se encerra Minha língua que se encerra